Toda menina baiana Deus tem Deus dá Deus empreendeu de dar a primazia Feito uma primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Deus tem Deus empreendeu de dar toda magia O bem pro mal primeiro, o chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro velório também Deus tem Que Deus deu Que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus empreendeu de dar a primazia O bem pro mal primeiro, a mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Deus tem Que Deus tem Que Deus tem Que Deus tem Que Deus tem Em línguação, é coriga, é coriga, é tira a cariga. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL